Obrigado por nos apoiar, nos ajudar a continuar existindo e a crescer. Ajude-nos a levar essas experiências luminosas para o máximo de pessoas possíveis. Olá meus irmãos e irmãs do canal Experiências Dominal. Estamos aqui para a segunda parte das cartas que eu recebi da Cidade da Luz do sétimo dia. E vou passar para vocês aqui de que maneira acabou esta carta muito bonita que eu gostei bastante. Vamos começar agora a segunda parte. Como podemos ver, as mensagens telepáticas são enviadas a todos os irmãos e irmãs por uma melhor compreensão do seu ser interior. As mensagens, em várias ocasiões, são mantras, orações, para os despertar dos seus seres interiores. E também, quando necessário, imagens são projetadas nos espíritos de todos os seres que necessitam de ver as imagens para um acoplamento da ideia do conhecimento astral superior e inferior e mundos que passam a ser enviados para uma melhor compreensão de suas matérias divinas. Temos localidades dedicadas somente à ajuda do psichismo espiritual e curativas. Vocês chamariam de hospitais para todo aquele que precisa repousar o seu mental somático humano que foi usado no plano terrestre. Nós utilizamos passes magnéticos e aparelhos espirituais para a deblocagem de chakras dos seus seres desencarnados. E também utilizamos o amor como nosso maior aliado na ajuda do irmão e irmã que acabam de chegar a este plano. Os passes magnéticos são dados por nós irmãos em várias frequências até a cura total de nossos queridos irmãos e irmãs desencarnados que são, como nós, vindos da batalha terrestre. Existe um bairro recém-criado um quarteirão, um bairro, um local recém-criado para ajudar os mais necessitados o bairro dos erros adormecidos Pois, ao acordar, depois de curas feitas muitos acham que estão ainda no mundo terrestre Portanto, acham que os erros ainda estão presentes em suas vidas Tentamos o máximo possível ajudar os desencarnados amados a encontrarem suas memórias reais Mesmo assim, existem irmãos e irmãs que não conseguem se recuperar imediatamente Portanto, temos o máximo de cuidado para não afetarmos suas ideias vindas do plano terrestre Por isso, adormecemos os irmãos com passes magnéticos repetidos para que, ao acordar, seja lento e progressivo Para estudo seu, escute mais um discurso do reverendo chefe sobre a partida de um de nossos irmãos para o plano superior Bom, veja bem Realmente, eu escutei uma mensagem áudio muito clara Como é que eu posso explicar? Eu coloquei simplesmente o começo da letra e não especifiquei a doutrina que ele utilizou aqui no nosso planeta porque eu não vejo interesse Respeito, mas eu não vejo interesse Caros irmãos e irmãs As entidades de luz astral do nosso Criador Supremo Do nosso irmão Z Irmão de doutrina Entre parênteses, religiosa terrestre Que nos honora Está de partida para o plano da luz superior Para uma melhor compreensão de si mesmo Para poder amar incondicionalmente Nós, seres de luz eterna Temos recebidos mestres espirituais em nossas nações Pois o Pai sempre ajuda na evolução de seus filhos Fim da elocução Aí, parou Não escutei mais nada Aí a voz voltou Retomando a volta Este pequeno slide Estas imagens que ele estava me mostrando Da cidade Eu via tudo pelo alto Caro irmão Estamos chegando aqui pela via Dela telequinesia Telequinesia Perdão No local de emanações De pensamentos amorosos Que muitos utilizam Para purificar seus corações espirituais Vindos do plano terrestre E também Nos corações espirituais Serem ajudados para uma preparação De uma futura descida no órbito terrestre Neste local Utilizamos as encarnações As encarnações precedentes Como base de estudos Dos espíritos em evolução Mas saiba que utilizamos A fórmula do amor incondicional Em todas as nossas explanações A maioria dos erros São explicados aos irmãos e irmãs espirituais Que tudo é uma questão de ação e reação E esta compreensão é necessária Para uma próxima descida Sobre o órbito planetário terrestre Claramente Alguns irmãos e irmãs espirituais Estão com a sensação Que os erros cometidos São mais difíceis a serem compreendidos E nós explicamos Que cada reação Desancadeada É uma reação Que depois Entra nas leis Kármicas E deveras também Dármicas Portanto Muitos desenhos De evoluções São feitos Mas infelizmente Nem todos São executados Com o rigor Apreciado Pelos espíritos Encarnados Este local Foi criado Devido a necessidade Dos desencarnados Do plano físico A compreensão E a melhoração Dos seres desencarnados Foi criado Nesta cidade Astral Há mil anos atrás Mil anos atrás Terrestre Pois Neste período Terrestre Foi primordial Na época Pois foi percebido Esta necessidade Caros irmãos Podes notar As mensagens Que são divulgadas Eis aqui Mais uma mensagem O amor L'amour É la source De tudo O amor É a fonte De tudo Como dizemos Fazemos o máximo Para ajudar Nossos iguais Em suas estadias Nos planos siderais Do amor incondicional Por consequência Por consequência Caros irmãos e irmãs O mundo espiritual É amor E nada mais O estudo De nossas encorações Erros Evoluções Sucessivos Combinações Inadequadas Das vidas terrestres A vos deixo A cidade astral Queria explicar Para vocês Que esta cidade astral Quando me foi mostrado Assim de uma maneira Da altura Que eu vi Eu fiquei sobrevoando Do alto Eu vi Como é que ela era Era como se fosse Um redondo Com pontas Redondo com pontas Vamos dizer assim E ela É muito interessante Porque é uma cidade Antiga já Que está aí Que foi criada Pela Eu acho que deve ter sido Pela quantidade De encarnações E reencarnações Eu acho que Deve funcionar assim Quanto mais seres Vêm de outros Orbs Ou de outras regiões Do universo Ou mesmo daqui Quer dizer Porque não Normal Acho que o mundo espiritual É Tudo é igual É claro que existem Níveis de consciência Diferentes Mas A encarnação É o que permite Mais rapidamente A voltar a ser O que nós somos Amor incondicional Pelo que eu entendi Mas Esta cidade astral Era muito interessante Era toda dividida De uma maneira Em bairros Em locais Em quarteirões Em centros O centro Tinha um núcleo central De luz Que emanava luz Desta cidade E todas as conversas Que eu percebi Eram feitas Telepaticamente E também Pelo sentimento Sentimentos Enviados E recebidos Toques Também Via também Aparelhos Que a gente poderia Chamar aqui De aparelhos Tudo era Translúcido Não tinha Essa plastificação Existiam seres Plastificados Mas O plastificado Quer dizer Uma cópia Do corpo físico Eu vi Alguns seres Assim Mas pelo que eu vi Deve ser pessoas Como eu vejo Aqui na terra De vez em quando São aqueles Que desencarnaram Há pouco tempo Ainda que estão Ainda usando O dubletérico Como chama No espiritismo Mas é muito interessante Ver que existem Cidades no mundo Inteiro Para a recuperação De pessoas Vindas De todos os lados E Aqui nós vivemos Uma experiência Profunda Na matéria Terrestre Com culturas Com povos Com todas as Influências Então é normal Que o espírito Saia daqui Ele sai daqui Com essas influências É uma acumulação De influências Então depois Ele vai Ele é reciclado Lá em cima Ele é reexplicado Aí desce de novo Pelo que eu entendi Segundo O seu plano Cármico De evolução Ele desce Sobre o plano Físico Da matéria Ele vive Novas experiências Ele volta Até que um momento Eu acho Que o espírito Já fez a sua volta Nesses todos Esses planos E ele não tem Uma necessidade Reencarnatória Pode acontecer Acho que é viável Quando você chega A um certo momento De evolução Este tipo De evolução Terrestre Não é mais interessante Para um espírito Que já chegou Num certo momento Onde a evolução Para ele Já foi Acho que nem todo mundo É assim Acho que existem Outros tipos De evolução Também Que eu acho Que deve ter Deve ser variações De coisas Que a gente Não tem muita ideia Ainda Porque a gente É porque a gente É uma espécie Em evolução No lado espiritual Mas a gente Tem que ter paciência Tem que ter fé Tem que ter coragem Tem que continuar Nossa pequena evolução Aqui no planeta terrestre No plano físico No plano físico É como se É como se fosse Amar Deus Então Amar é maravilhoso Queria dar um beijo Para vocês todos E vamos continuando Não sei quanto tempo A gente faz Aquilo que a gente pode Mas os irmãos Lá em cima Sabem o que fazem Eles nunca fazem nada Por engano Então eu queria desejar Uma grande Como é que se diz Um grande amor Incondicional No coração De vocês todos Espero que essas mensagens Estejam tocando Corações de vocês Como essas mensagens Tocaram o meu coração E dizer para vocês Que eu amo vocês De coração Tenho muito respeito Pelas pessoas Seja elas Qual forem Ou aqueles que escutam As pessoas Que eu vivo aqui Eu aprendi Que o importante Na vida É amar o próximo O resto Não tem muita importância Um beijo Muito grande A todos E fiquem com Deus Só lembrando Você gostou do vídeo Inscreva-se Em nosso canal Dê like Comente Divulgue para seus amigos Ok? Obrigado